Desilusão Coração batido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui É o jeito que tem É tomar um homem padrão Alô JP Produções Desilusão Uma decepção Coração batido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui